Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, antes de começar o vídeo, já quero anunciar pra vocês que hoje tem live de novo. Bem, é isso, minha tropa, de segunda a sexta tem live lá no canal de lives, Play Alpha Lives é o nome do canal, tá bom? Mas vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, se você não for inscrito lá no novo canal também, já se inscreve e deixa o seu like, beleza, tropa? E aqui também no canal Play Alpha principal, né, tropa? Se você não for inscrito também, bem, já se inscreve, deixa o seu like aí e comenta no vídeo, galera. Em breve eu vou fazer um vídeo aí respondendo comentários, tá bom? Então se você tem alguma dúvida sobre o jogo, se você é novato aqui no jogo, comenta aí no vídeo que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder vocês, tá bom? Bom, galera, eu fiz esse novo carro aqui falando pra vocês que o carro não capota, né, bem? Ele realmente é bem difícil de capotar, galera. Eu achei ele bem mais difícil de capotar em relação aos outros, tá? Só que também quando ele capota, tropa, ele não descapota sozinho, tá? Assim como aquele outro que eu tenho de três rodas. É, aquele outro, galera, de três rodas, é de seis rodas, na verdade, né? Ele capota, mas só que ele descapota sozinho, né, tropa? Por causa que as rodas ficam bem na frente. Oxi, já fizeram a sala de cartão aqui. Espero que eu não tenham feito a outra ali, né, tropa? Aqui tem a sala azul, ó, e lá na outra da frente ali é a sala roxa e a outra lá da frentão de novo. É a sala verde de novo. Eu já perdi, já acabei perdendo os paralamas traseiros aqui, acho que ficou o tanque que acabou tirando o meu carro. Já fizeram a sala azul também. Opa, tem um cara aqui no report. Ah, esse quem aí, galera? Esse quem aí é o cara que me matou no começo do servidor. Acho que ele é chilense, acho que é do Chile. Não é BR não, ele escreve meio esquisito, tropa. Bom, mas enfim, galera. Esse cara já tá marcado pra ser raidado, tá? Então a gente vai raidar ele de hoje pra amanhã, tropa. Se eu não achar a dinamite... Ele tá no início do servidor aí, né, tropa? Então é meio difícil achar a dinamite. Mas se eu não achar a desgramada da dinamite, eu vou raidar a base aí de stealth, galera, na bomba óleo mesmo. Não quero nem saber quantas bombas óleas eu vou usar. Posso gastar 400, 600 mil bombas óleas, mas eu vou raidar a base dele, tropa. Aí acabou me matando no início do servidor aí, tropa. Eu tava full loot, velho. Na verdade eu não tinha muito loot assim não, galera. O que eu mais tinha era steel, tá? Que era o steel que eu uso pra poder upar a base, tropa. E agora eu tô aqui fazendo cartão de novo. Pra refazer de novo esse steel aí, galera. Triturando tudo quanto é peça da base que tiver de metal. Pra conseguir steel. Meu Deus do céu. Vamos esconder aqui que esse tanque aí fica me marcando, tropa. Já quase me matou dentro do carro ali antes, ó. Quase explode no carro. Ó lá, ó. Ele fica me marcando. Pode ter 50 pessoas aqui, tropa. Ele vai marcar só eu. Ô tanque miserento, viu? Esperar aqui um pouquinho pra ele passar. Agora já dá pra ir já. Tem uma caixa de arma aí, já fica também. O cara parece que morreu aqui pro... Pro boot, galera. Pro guarda. Tem que saber aonde foi que ele morreu agora. Ó, a doze. Tome. Eita, não. Só um morreu. Vou carregar de novo. Essa doze tem que ficar sempre equipada, né? Sempre carregada, né? Apesar que essa doze aqui, ela só funciona na mão dos outros, né, tropa. Se tiver na sua mão... Principalmente, bom, comigo pelo menos é assim, né, tropa. Se eu atirar no cara, ela arranca 10, 20, no máximo que ela arranca é 30 de vida. Agora se eu estiver na mão do cara, e eu tiver ali e o cara estiver atirando em mim, o cara me dá uma dozada dessa que eu caio na hora, tropa. Posso estar com a vida full luz, posso estar de steel. E o cara vem aqui me dar dois tiros e me mata. Pô, o navio apareceu. O navio apareceu, ele dá um lag louco aí, tropa. Vou esperar aqui pra fazer o cartão rapidinho, tropa. Pronto. Já até começou a aparecer as caixas dentro da sala, então a gente provavelmente já vai respawnar já, né? Pega, já respawnou as caixas aqui. Ó, tem pelo menos o cartãozinho roxo aqui, né? Dá pra gente fazer já o cartão roxo ali. E esperar que a gente venha, ache alguma coisa legal aí, né, galera? Alguma coisa boa. Tem a Uzo também que eu tenho lá na base, mas eu não aprendi a tropa. E nem vou aprender também. A Uzo, galera, é uma outra... Meu Deus do céu. A Uzo também é uma outra arma, né, tropa. Que ela é boa, só que na mão dos outros, né, tropa. Quando tá comigo, é uma porcaria. A arma se atira, atira, atira e não mata, galera. Parece que tem bala de festim, né? Aquelas balas de filme. Que só faz barulho, mas não tem bala mesmo, né? Não tem munição. Coronha de metal já tinha. Achei no poder do servidor. Olha que porcaria. Meu, só cana e mola, galera. É muito casal. Olha, tem uma moto aqui do lado, ó. Uma motinha ali pegando fogo. Achei aquela moto... Opa, tem geradorzinho. Já vamos fazer a caixinha de som lá, né, galera? Colocar a caixinha de som lá, colocar a musiquinha pra tocar. E vambora. Bom, galera, aqui eu acabei de morrer pra outro hack, tropa. Ó, o cara tá dentro daquele treco redondo ali, ó. Me matou com a doza. Só que esse hack já tinha me matado antes, tropa. Eu não consigo reportar ele, porque o nome dele é um monte de número. Aí você não consegue colocar ele no report, pra você reportar ele. Aqui o outro cara morreu pro... Morreu pro tanque, tropa. Na verdade, morreu pro boot aqui, né? Pra esse guardinha ali, ó. Eu vim correndo pra pegar o loot. Já aproveitei e trouxe os outros cartões aqui de novo, né, tropa? Lembrando, galera, toda vez que eu venho aqui, é porque já passou, geralmente, já passou meia hora ou uma hora, tá, tropa? Por isso que eu fico voltando sempre aqui. Aí como aqui tem as três salas de cartão, galera, duas salas verdes, uma azul e uma roxa. Então eu não preciso ir fazer... Ô, meu Deus, esse tanque me zerenta de novo. Olha, se eu tivesse cada lixo, eu ia morrer. O que acontece, galera? Como aqui tem as quatro salas de cartão e tem as três cores de cartão, então eu não preciso sair pra outro lugar fazer sala de cartão, tá? Então eu faço somente aqui. Então eu fico marcando mais ou menos o tempo ali, né, tropa? A sala roxa... Mas de novo, meu Deus do céu. O tanque tá lá do outro lado do mapa já e tá atirando em mim ainda. Esse cara já não voltou pra buscar o loot. Aqui tá o lugar bom, galera. Quando eu... Nem eu moro aqui perto do aeroporto, né, tropa? Então geralmente quando eu vejo alguém morrendo pro tanque, já vem correndo aqui o da liberação e vem correndo aqui e pega o loot. O problema é que aqui o aeroporto é grande, né, galera? Então o cara pode estar em qualquer lugar. E como eu tava falando pra vocês, tropa, então aqui as salas de cartão são todas longe, galera. Todas muito longe mesmo. Geralmente tem as outras salas de cartão roxa. Ou é lá na Bill, ou é lá no... Na Crude Oil, né, tropa? Então é um lugarzinho bem longinho daqui, tá? Então a galera faz base por lá também. Deixa eu ver se o tanque já não tá aqui. Senão ele vai acabar matando dentro da sala aqui, ó. Você fica muito perto da parede aqui, galera. O tanque atira, a gente mata, viu? Então você fica sempre no meio da sala aqui, tropa. Cuidando. Porque se o tanque atirar em você aqui dentro da sala, você morre dentro da sala ali, ó. Eles vão correndo fazer a outra sala azul aqui de novo. Acho que agora não vai ter o cartão roxo. Bom, pelo menos tem a caixa verde aqui, né, tropa? Eu quero muito achar... Opa, chassi de carro, beleza? Já dá pra restaurar o nosso carro lá. Não vou restaurar agora não, galera. Vou esperar ele terminar de quebrar logo. Na verdade, acho que vai até mudar o modelo de carro, tropa. Porque aquele ali não descapota sozinho. Ele é bom que ele capota, galera. É que ele demora a capotar, mas só que quando ele capota também, ele não descapota sozinho, né? Então eu vou ter que refazer um carro aí, galera. Usar um de três horas mesmo, normal. Olha, cana e mola de novo. Mas que porcaria de sala roxo, meu Deus. Ah, mas não é possível, galera. Eu tava longe da parede. Olha, agora eu não consegui nem terminar de pegar as caixas. Não consegui abrir a porta pra sair pra fora, ó. É leste, né, tropa? É leste sendo leste. Como que o tiro do tanque vai atravessar a parede, meu Deus. Agora eu tenho que gastar outro cartão roxo pra poder vir pegar o loot. Tem que ver se compensa, na verdade. O problema é que tem uma caixa de arma aqui ainda, ó. Bom, tropa. Vou aproveitar e vou colocar... Vou ter que usar outro cartão roxo. Então eu vou deixar a outra conta lá já, ó. A outra conta tá indo lá. É só esperar o tanque passar aqui, tropa. É... Eu tô indo com a outra conta lá já, galera. Já que eu tenho que abrir a caixa... A sala roxa de novo. Gastar outro cartão. Então eu já tô indo lá com a outra conta, tropa. E vou deixar ela lá dentro da sala roxa. Tá trancada. Tô esperando aqui um pouquinho, tropa. Que aqui eu não consigo deixar a outra conta correndo sozinho. Enquanto eu mexo nessa. Ou eu mexo numa... Ou eu mexo na outra, né, tropa. Porque senão o tanque acaba matando a outra conta também. Aí até eu chegar aqui de novo vai demorar um século. Bom, galera. Tem outro hack aqui de novo, ó. E esse hack... Eu acho que ele já foi banido uma vez, tropa. Ele voltou de novo com a mesma conta. A tal de Lucas. Cadê ele? Vamos ver se eu mostro pra vocês aqui, tropa. Como ele não fez a sala, pelo menos isso, né? Olha lá, o hack que engraçado. Tropa que não. Eu achei a SMG que não tem nem no chão. Miserento. Esse hack ali atravessa as paredes e tudo, tropa. É igual aquele outro do vídeo do outro servidor que eu mostrei pra vocês. Só que esse hack ali, galera. Esse Lucas ali já foi banido uma vez. E agora ele voltou de novo com a mesma conta. Nasci na cama errada. Era pra estar nascendo na cama de fora aqui, ó. Vou lá dentro rapidinho. Vou lá na coisa pedida. Ele tá com pouca vida, aquele hack miserento. E eu acho que ele não tem bandagem, tropa. Vou ver se eu consigo matar ele aqui. Tava vindo com a outra conta aqui também, ó. Pra ver se eu consegui pegar uma máscara, alguma coisa, pelo menos. Não deu tempo, tropa. Tem que ser meio rápido aqui, galera. Porque senão a conta vai sumir, né? As contas não. O loot vai sumir. Plack hack miserento, ó. Ele fica se escondendo dentro dos containers, tropa. Atravessa cerca. Atravessa tudo que tiver no mapa. Se eu não atravessa, acho que é... Ah, Platinho vai morrer. Toma, morreu a bota. Platinho, esse que eu topa bem. Atravessa tudo, miserento. Ei, Platinho desgraçado. E esse aí ele consegue se desbanir, né, tropa? Porque ele já foi banido uma vez. Acho que eu vou morrer na radiação aqui. Acho que não vou morrer na radiação, né? Não tem nem bandagem, não tem nada. Bom, mas agora eu nasço aqui, né? Eu tenho a base do lado, né, tropa? Eu venho aqui rapidinho. Esse hack deve morar do outro lado do mapa. E agora eu tenho que usar outro cartão roxo, né, tropa? Eu tenho que esperar o loot estar lá dentro da sala, né? Bom, pelo menos agora o hack já foi. Bom, galera, a outra conta já tá aqui. Esse perão é só colocar resistor ali, ó. A outra conta tá correndo contra a caixa, contra a sala, né? Beleza? Não deu tempo do loot sumir. A outra conta correndo lá sozinha. Ela tá correndo, só que pra mim mostra que tá parada, né? Mas na verdade ela tá correndo. Eu tive que gastar outro cartão roxo, galera. Eu só gastei mais, menos. Foi por causa desse chassi de carro aqui, tá, tropa? Que é difícil de achar agora ultimamente. Não sei porquê, mas tá difícil de achar. Vou deixar essa roupa de osso aqui no chão pra outra conta pegar, né? Mas eu não gosto de deixar a outra conta com nada de loot, galera. Porque os caras às vezes vêm aqui e vêm a outra conta dentro da sala e pegam e fazem o cartão, né? Pra poder... Tentando achar a loot, né, tropa? E eu gosto de deixar ela sem nada, nada mesmo, pelada. Só pra poder dar aquele prejuízo insano pros caras, né, galera? Porque os caras vêm naquela sede, né? Nossa, o cara tá aqui dentro da sala trancado, deve ter pegado muito loot. Aí vem ali e usa o cartão roxo à toa, né? Chega aqui e não tem nada. Às vezes o cara nem matar a minha conta aqui não mata, tropa. De raiva, a vez que fica, né? Sei lá. Ó, o tanque atirando de novo. Quase que eu morro de novo. Só que agora eu tô aqui dentro da sala, né, tropa? Não tem muita importância, não. Essas munição é nojenta aqui, eu jogo tudo fora. Vou pegar só as coisas que vai triturar mesmo, que pega steel, né, tropa? Esses corpos de armas, essas coisas eu vou triturar tudo. Até corpo de metralhadora. Eu vou precisar depois pra fazer fã, mas essas coisas eu vou triturar tudo. Bom, então é isso aí, galera. Só triturar essas coisas aqui e levar esse loot embora. E lembrando bem, não deixe de se inscrever no canal, tropa. Compartilha o vídeo com seus amigos, tá bom? Comenta no vídeo aí se você é iniciante, tem alguma dúvida sobre o jogo. Comenta aí que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder você, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui! Tá aqui? A vi...